E não serei um mero grão disperso E não serei um anel de Saturno Desgarrado, solto no espaço-tempo da eternidade Que aqui tudo é mistério, tudo é descoberto Aqui há outro sentido, há outro conceito de existência Aqui não existe a espera, apenas a lembrança fugaz Só a vaga imagem do teu rosto na moldura do infinito Não te deixei, amor, roubar ou me repetir Destejando-me do vácuo do tempo Reza por mim Sou massa disforme, hora diluída, hora rejuntada Assumindo formas várias inúteis Bailando aos dissabores da inconsciência Reza por mim, amor Reza por mim, amor Imagina-me como um lago de águas puras, serenas E assim hei de ser para saciar a minha sede de ti Desgarrado, solto no espaço-tempo da eternidade Que aqui tudo é mistério, tudo é descoberta Aqui há outro sentido, há outro conceito de existência Aqui não existe a espera, apenas a lembrança fugaz Só a vaga imagem do teu rosto na moldura do infinito Não te deixei, amor, roubar ou me repetir Destejando-me do vácuo do tempo Reza por mim Fumaça disforme, hora diluída, hora rejuntada Assumindo formas várias inúteis Bailando aos dissabores da inconsciência Reza por mim, amor Imagina-me como um lago de águas puras, serenas E assim hei de ser para saciar a minha sede de ti E assim hei de ser para saciar a minha sede de ti Obrigado.